E uma infestação de besouros vem causando preocupação no município de Pio IX, na região sul do estado do Piauí. O ataque já acontece há dois meses e está sendo investigado pela Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária e também pela ADAP. A informação dos proprietários das plantações de Caju, que ficam localizados em assentamentos do município, informam que já estão acostumados a retirar baldes repletos, como a gente vê aí nas imagens, dos animais que têm infestado as plantações naquela região. O inseto costuma atacar a castanha e a fruta em si, impactando na venda e também na produção. Geralmente, o que os produtores contam é que, pela manhã, no início da manhã, começam a recolher os besouros. Tem gente que recolhe 50 litros de besouros, por exemplo, tambores com 50 litros dos animais. Ou seja, para a gente ter uma noção da quantidade de animais que estão infestando as plantações. Os técnicos da Embrapa, da ADAP e da Secretaria estão visitando essas plantações, coletando amostras e a previsão é que na próxima semana seja dado algum tipo de resultado da análise desses animais para entender o motivo dessa infestação. Afinal, chega a ser até assustador as imagens que a gente está vendo aí. E...